Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Cagaram um quarto todo trabalhando de faxineira nos Estados Unidos? Olha, no canal Marco Resmunga. Cara, eu conheço esse cara aqui, mas esse canal dele eu não conheço. Eu sei que o nome dele é Marco, né? Mas, não sei, de repente esse canal dele aqui é um canal secundário mesmo. Eu acho que é Intoxanime, né? O canal principal dele. Mas um dos membros me pediu pra poder assistir esse vídeo aqui. Então eu vou ver com vocês naquele vídeo que é muito simples pra vocês verem minhas reações. E bora ver do que exatamente ele estará mostrando aqui. Falando de trabalhar como faxineira nos Estados Unidos, como assim? Enfim, vamos ver essa parada aqui, beleza? Com certeza. Mas antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. E se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia, hein? Teza poderosa Black Sharks aqui. Ó, pegue, beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, bora. Alexandre Maria. Bá. Fala, pessoal. Voltamos com mais um Marco. Bora. Sobre intercâmbio, meu intercâmbio de trabalho nos Estados Unidos. Em 2012. Eu juntei dinheiro na minha bolsa de estudos, na faculdade. Fiquei juntando por anos, na verdade, até conseguir dinheiro bastante pra entrar nesse intercâmbio de trabalho. Sim, você tem que pagar um dinheirão pra ir trabalhar como camareira. É isso irônico, né? Agora você ganha uma graninha lá, dá pra compensar. Você gastou se você juntar todo o dinheiro que você ganha. Basicamente lá. E sim, sobrevivendo também, pagando contas, tudo mais, dá pra juntar ainda. Né? Uma graninha. Principalmente se você for louco como eu e trabalhar sem parar. Foi basicamente o que eu fiz lá. Eu trabalhei. Muita gente vai pra lá. Não, eu vou pra lá pra me divertir, vou pra lá pra viajar, vou pra lá fazer um monte de coisa. Trabalhar um extra. Eu não. Eu fui pra trabalhar igual uma mula lá porque eu queria comprar um piano digital. E eu comprei. Dá pra trazer ele e foi... Um quê? Vai complicar. Vai ser uma parte... Um pião? Não entendi. Piano digital, é isso que ele falou? Mais pra frente, uma das partes, sei lá, parte 2 ou parte 3, aí eu comento da volta com o piano que foi... Ah, piano, tá. Foi bem complicado trazer um piano digital de volta pra cá. Mas de qualquer forma, vamos no começo. E eu embarquei no avião, apaguei tudo o negócio lá, entrei numa agência e tudo mais, eles me inscreveram lá. E eles me conseguiram um trabalho em Sandusky, Ohio. Vou botar aí no Google Maps, pra vocês terem uma noção de onde é. Sandusky. É basicamente uma cidadezinha bem de interior, é a impressão que eu tive nela. Tem só um ônibus pra cidade. Nossa. Sim. Imagina isso, é um ônibus que passa de 40, 40 minutos. Na verdade, não. Eu acho que é de 1 em 1 hora. Não lembro mais direito. Eu peguei o avião e fui pra lá. Vamos lá. Consegui um emprego em Sandusky, Ohio, como Homeskeeper. Que é basicamente, faxineira. Aquela que limpa o quarto. Ou aquele que limpa o quarto, sem preconceito isso aqui, de qualquer forma. Eu entrei no avião e fiquei... Ah, meu Deus. Ah, meu Deus, o passaporte. Tá aqui, tá aí. Ah, calma. Eu fiquei nervosa com esse passaporte, a viagem inteira. E aí, não, o que aconteceu com ele depois? É, vocês vão chegar lá, na minha história. Bom, de qualquer forma, eu toda hora eu botava a mão no bolso. Ah, meu passaporte tá aqui, calma. Porque se você perde o passaporte, cara, você tá frito. Então não perca seus documentos, basicamente. Toda hora eu botava a mão na minha carteira e tal. Ah, o passaporte é a carteira. Tá tudo aqui, tá tudo aqui. Mas esse cara, ele parece que ele tem o nariz entupido o tempo todo, né? Porque quando a forma que ele fala, sei lá, mané. Às vezes, quando ele fala, parece que ele tá com meio fã, sei lá. Não sei se é assim mesmo, sei lá. Eu tô zoando não, tá, gente? Mas... Essa é a impressão que eu tive mesmo. Essa é a gente boa. Por que fazendo isso? A viagem inteira. Imagina um lunático lá no avião. Todo mundo lá de boa e tal. Vindo um radinho. Meu irmão tava de boa. Meu irmão foi comigo nessa viagem. Ele tava vendo TV lá. Tinha uma TVzinha na frente do negócio do avião. Ele pegou lá um filme, um filme chato, que eu não queria ver. Mas, de qualquer forma, eu tava vendo outro. Cada um tem uma TVzinha própria. De qualquer forma, eu tava lá de boa. Quer dizer, eu tava de boa, ele tava de boa. Eu tava... Eu tava doidão. Eu tava... Ah, tá aqui. Tá aqui. Beleza. Ai, meu Deus, eu perdi. Não. Eu vou botar aqui na mochila. Antes de alguém me rolar a mochila enquanto eu durmo. Não. Vou botar aqui. Vou botar de foda. Aí eu botava. Eu fiquei trocando, sei lá, o diabo, o passaporte e a minha carteira. E o meu irmão me olhando. Oh, shit. Provavelmente. Ai, meu maluco. É completamente doido. Sim. Provavelmente ele tava pensando num negócio desse porque eu tava meio doidão lá e ele... Super zen. De qualquer forma, a gente chegou. Eu não dormi, obviamente. Eu não ia conseguir dormir porque eu roubo meu passaporte, meu passaporte, minha carteira. Eu ia roubar e tal. Eu não consegui dormir. Então eu fiquei lá. E cheguei. Agora vai acabar meu trauma. É porque eu vou conseguir passar pela imigração. Nada. Eu tava... Imigração, amigna. Eles vão me parar. Eles vão me parar. Mas aí eu passei lá. Era um velhinho da imigração. E ele me deixou passar e tal, de boa e tal. Eu... Deu aquela relaxada e meus músculos todos. Só que aí voltou um novo problema. Eu sempre passo de um problema pro novo problema. E agora como é que a gente chega lá? Desceu em Atlanta. Aí tinha que ir até o raio Sandusk. E aí tinha um cara lá que veio pegar várias pessoas. Na verdade, mais de um. E a gente acabou indo com ele. Então ele ganhou uma boa grana lá. De várias pessoas levando. A gente foi na caçamba da caminhonete dele, vale dizer. De qualquer forma, a gente chegou lá. Foi pra casa. E depois eu entro em assuntos quanto a casa. A casa tem uma história própria, eu diria. E a gente se mudou de casa depois. Caraca, ele fez assim com a mão. E a tela mudou rapidinho ali também, mano. Que sincronia, hein? Mas de qualquer forma, a gente foi pra uma casa lá. E dividiu com várias outras pessoas que também foram pra esse intercâmbio. E trabalho. Logo depois de ir pra casa, a gente vai pro hotel onde a gente vai trabalhar. Como é que vai ser? Aí me deram uma roupa lá. Ficou grandão pra mim. Eu tava usando basicamente um pijama vermelho gigante. Aquele negócio que eles me deram. Mas não tinha no meu tamanho certinho. Mas tudo bem. E aí comecei lá. Você tinha que usar uma calça preta, um tênis preto também. Um sapato preto. Um negócio que não chamou muita atenção. Mas de boa. E aí começou o nosso tutorial sobre como limpar quartos. E arrumar o quarto, obviamente. Aí eu vim esticando lá. Do mal. E alguns podem estar pensando agora. Pô, Marco. Isso é... Preconceito? Não. Eu tô querendo dizer que o cara era foderoso. O cara tinha mãos mágicas. Isso pode ter pegado meio mal pra alguns. Alguns podem estar pensando besteira. Não, tu querendo dizer que ele tinha mãos mágicas com os lençóis. Piorou. Na verdade, pra alguma cama. Tá? Ele pegava os lençóis. Levantava os lençóis. E aí baixava assim. Ele jogava. Era maior. Mas se eu fizer aqui um movimento incompleto. Vocês não vão entender. Porque não tem espaço bastante. Mas de qualquer forma. Ele levantava o lençol lá em cima. O lençol todo dobradinho. E aí ele pegava e jogava lá em cima. E pá! O lençol se abria. E aí caía certinho na cama. Quase entrava. Ele quase podia ver ele entrando lá. Ele tinha que botar depois. Mas ele levantava já a colcha. O segredo dele era que ele jogava o lençol. E depois já levantava a colcha. Embaixo. O negócio era grande. Enorme. É pesado o bagulho. E ele já levantava. E o lençol. Basicamente a gente já entrava. Em várias partes. A gente entrava lá certinho. Putsi Skrila. E a gente apanhando lá pra fazer o negócio. Esticando o lençol devagar. E tal. E ele fazia o negócio. Um passo de mágica lá. Fazia toda uma droga lá com o braço. Abria o negócio. E já puxava o negócio ali embaixo. E já entrava. Deskriila. Como é que faz isso? Ele também ensinou o macete mágico lá. Do cheirinho bom. Você pega o limpador de vidro. O limpador de vidro é cheiroso pra caramba. Pô Marco. Você ficou cheirando o limpador de vidro? Não. Quer dizer. Um pouco. Mas era só pra ter certeza que era cheiroso. De qualquer forma. Ele pegava e morreciava aquele negócio no quarto inteiro. E aí ele explicava lá na forma. Um pouco. Eu não entendi espanhol direito. Mas dava pra pegar algumas coisas. Que aquele cheiro deixava as pessoas felizes. E elas se davam mais gorjeta. Era macete da gorjeta. Você entrava ali. Aquele. Nossa que cheiro bom. Que limpador de vidro. Ela não sabia dessa parte. Pensava que era perfume. Mas de qualquer forma. Eles ficavam lá. Pô esse quarto deve estar bem limpo. Sim. É a ilusão do olfato. Basicamente o quarto poderia estar imundo. Mas estava cheiroso. Então você pensa que o quarto está limpo. Ah aprendi isso. Agora quando você entra no lote. Eu não estou sendo enganado. Mas a gente aprendeu esse macete com ele também. Era o cara das dobras. Eu nunca mais vou esquecer dele. Depois dele eu levantei a hoje. Era o cara do lençol mágico. Eu tentei aquela técnica dele. Tempão. Eu nunca consegui fazer o negócio entrar certinho. Mas consegui abrir o lençol todo de uma vez só. Pegava ele. Abriu o lençol todo. E aí caía lá. E o resto tinha que levantar depois do negócio. E botando devagarinho. Mas de qualquer forma. Eu era um arrumador de quartos. Ok. Com serviço. Cara você. Assim. Esse caso que ele está contando aqui. Da situação. É um vlog né. Basicamente que ele está contando aqui. Não um vlog. Porque o vlog geralmente mostra ali. Meio que um tour. Da onde você está. Mas ele meio que está contando uma situação que aconteceu com ele. Beleza. Já teve outros casos também que eu já ouvi. Acho que até com o Diego Roxy também. Que tem um canal aqui no YouTube. Que tem outras pessoas que eu já ouvi falar também. Que quando vão para os Estados Unidos. A pessoa tem aquele. Aquele ideal assim. Caraca eu vou para os Estados Unidos. A minha vida vai mudar. Porque eu vou conseguir um trabalho lá. Vai ser o que. Mano. Mas você não tem a noção de o que você tem que fazer. Se você não tem as costas quentes. Se você não conhece alguém lá. Não tem uma referência boa. Ou empresário talvez. Você for para você mesmo. Só para arrumar um emprego. Essas paradas que você vai arrumar. Faxineiro. Se eu não me engano. O Diego Roxy. Eu acho que ele conseguiu. Para trabalhar em um negócio de construção civil. Uma parada assim. Sei lá. Mas tipo. Peão. Em outras palavras. Aqui é peão. Ele foi ser peão lá. E o cara. Tipo. Era direto. Trabalhando mano. Para poder tirar ali o sustento. Para conseguir o que ele queria. Eu acho que ele é fotógrafo também. Se não me engano. Não sei. Agora. Eu não lembro agora. Então cara. Se vocês tem essa parada de. Ah. Eu vou para os Estados Unidos. E vou com o intuito de trabalhar. Minha vida vai mudar. Pode ter certeza que pode até mudar. Mas você vai ter que trabalhar para um cacete. Meu irmão. Porque mano. Não é tão fácil quanto vocês pensam. E olha que eu nunca fui lá ainda. Tinha. Seus prós e contras. Em dias calmos. Era bem de boa o serviço. A gente terminava as quatro e tal. Em dias mais pesados. A gente ficava mais tempo. E. Não só o tempo era o problema. O problema era que tinha muito quarto. Para pouco tempo. Eles passavam uma prancheta para a gente. Chegava no dia lá. Aqui. O que você vai ter que fazer hoje? Seus quartos. Você tinha meia hora para cada quarto. E alguns dias. Tinha tanto quarto. Que era matematicamente impossível. Você terminar os quartos. O tempo que te dava. Mas vai falar isso para a mulher. Não. Que está desprevisionado. Pode não. Você vai fazer. Basicamente o que ela falava. Em inglês. Mas ela falava assim. Você vai fazer esse negócio. Sim. Eu vou fazer. Calma. Mas eu acho que não vai terminar tudo. Então. Você acha? Ai meu Deus. Eu tenho trabalho com aquela mulher até hoje. Então. Não importa se você não vai conseguir fazer. Isso é o macete que eu aprendi. Fala que vai conseguir. E eu vou fazer. I will do it. Eu aprendi depois. Mas de qualquer forma. Estava lá. Natal. E eu querendo já. Esse dia eu queria ir para casa realmente. Estava cansado para caramba. Foi um dia pesado. E aí eu chego no último quarto. O último quarto era. Atendimento. O que é atendimento? Você vai lá. Limpa alguma coisinha e tal. Mas a pessoa não vai sair do quarto. Não vai desocupar. Então você só tem que fazer uma faixinazinha básica. Alguma coisa. Dá umas toalhas. Alguma coisa que ela queira. Eu cheguei lá. Toquei na porta. Rezando para que não tivesse. Quase um mordomo. Basicamente. Ninguém lá. Ou que o cara só quisesse umas toalhinhas. Para trocar. E aí. A porta abre. Ah. Eu nunca mais esquecerei. Daquele cheiro. Cheiro de cocô. Aquele fedor de cocô. Eita. O garotinho dele. O filhinho dele. Imagina o cocô derramando. Ai. Todo do lado. De qualquer forma. Senti aquele cheiro. Calma. Não respira fundo. Não é respira fundo. É o contrário. Não respira fundo. Faz uma cara feliz. Vê aquele sorriso lá. Sim. O que desejo. Eu falei inglês. Obviamente. O que desejo. Você tem que dar uma sorriso para o cliente. Parece que está sempre feliz. Mas você esteja morrendo por dentro. Querendo dizer. Ah. Meu Deus. Você caiu no quarto todo. Como é que você fez isso, cara? Mas tudo bem. E aí. Ele pegou. Ele olhou para mim. Esse quarto aqui precisa de uma limpeza e tal. Ele falou. Eu não tenho. Mas o que eu estava pensando? Mas. Pô. Yeah. Eu vou fazer e tal. A limpeza dele. Sem problema e tal. Eu estava arrendo. O ruim de trabalhar com o público é isso, cara. Tem gente que faz de propósito mesmo, mano. Duvido que esse cara aí. Dessa história aí. Não tenha feito de propósito. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou cagar tudo. Para ver se esse aqui. Filho da mãe. Como é que ele vai me tratar. Para poder fazer uma reclamação. De repente. Ele foi mal atendido. Talvez alguma parada. Ele está querendo pegar alguma coisa. E ele vai logo no mais fraco. Ele vai tentar nos faxineiros lá. Para poder. Enfim. Eu duvido nada. Mano. Olha. É muito ruim de dar com o público. Meu Deus do céu, cara. E bom. Eu entrei lá. Eu passei por ele, calmamente. Com a minha cara de... Algumas pessoas são até de boa, mas... E aí eu olhei. Para o banheiro. Eita, nós. Ok. Dá para limpar. Estava tudo cagado. Ele cagou a banheira inteira. Aí eu... Mano. Ok. O gajo do quarto. Por favor. Não. Cague o carpete. Não cague o carpete. Não cague. Ah, meu Deus. Eu pensei isso. Obviamente eu não falei. Eu me controlei. O carpete. Estava todo cagado. E estava lá o monstrinho que fez. Isso atrás. Ah, era a criança. Nunca mais vou esquecer. Daquela criancinha. Mano, a criança fez isso tudo, bicho. Caraca. Ela fez eu gastar mais... Eu pensei que tinha sido a pessoa. Era a casa de internar a pessoa, né? Enfim. Uma hora do meu Natal, limpando o cocô e esfregando o carpete. É impossível tirar o cocô de carpete completamente. Eu fiquei lá esfregando por um tempão, chorando sangue basicamente. Até que chegou a minha supervisora, ela viu a minha situação deprimente. Ok, ok. Ela falou, eu vou chamar manutenção aqui para te ajudar e tal, para tirar esse carpete. Trocar o carpete não dá aqui, não vai ter solução aqui. E o pai dele, eu nunca mais conheci do pai dele também, porque quando eu passei para ele, eu olhei tudo. Daí eu olhei para a criancinha, com aqueles meus olhos arregalados assim, eu... Eu quero te matar. Basicamente, eu olhei para a criança, mas ela não notou. Ela deu aquele sorrisão para mim. Ah, você está ferrado, cara. Basicamente, é aquele cara de mal, demônio. Se eu lembrar, talvez ele tenha sorrido honestamente para mim, mas eu vou achar sempre que aquele sorriso dele foi só daquele sorriso de... Olha o que eu fiz, cara. Você vai ter que limpar. Que merda, mano. De qualquer forma, o pai dele se... Concientizou que a coisa era bem grave ali, ia me dar um trabalhão e que era Natal e era bem injusto fazer aquilo com o cara. E aí, ele pegou e virou para mim assim, antes de sair, ele pegou o filho dele. Ia sair, obviamente, porque ele ficou afedido, ele não queria ficar lá. Ele pegou o filhinho dele, botou no colinho e ia para a piscina. Mas antes, ele viu minha cara lá de sofrimento e tal, de que estava morrendo por dentro. E aí, ele, oh, wait, ele pegou, ele pegou uma bojeta. Pelo menos, ele vai me pagar, ele vai me dar uma bojeta gorda, não é possível para me participar. Eu já estava me consolando um pouquinho por dentro, aí ele tira lá e me deu. Um dólar. Um dólar. Um dólar, mano. E eu te pago cinco, cara, eu queria fazer. Eu te pago cinco, eu te pago dez para você limpar esse negócio aqui em pé de mim. Isso não vale, um dólar não vale. Mano, que sacanagem, cara. Miserável. Não era um lugar bonito. Mas de qualquer forma, depois disso, eu fui lá limpar a banheira. Banheira toda cagada, eu consegui, a banheira deu. Porque a banheira eu liguei a água lá, deu para limpar os negócios. Mas o carpete não, o carpete eu fiquei horas limpando aquele carpete, todo cagado, todo quarto inteiro. Aspirador não resolvia nada, resolvia. Aquele negócio. E esse foi meu natal com o garotinho da caganeira. Eu nunca mais esqueci desse garoto. O rosto dele me assombra, que não esqueçam de vergonha. E bom, o caso do ano novo foi bastante curioso também, porque todo mundo foi para casa para comemorar e tudo mais, meus colegas. E eu não. Marco se ofereceu. Eu quero trabalhar no novo, então não tem nada, nenhum serviço para mim. Sim. A minha gana de ganhar dinheiro era tanta que eu queria trabalhar no ano novo de madrugada. Vamos numa festa lá no Calahari e eu consegui um trabalho. Limpando banheira. Sim. Todo mundo lá. Ai, ai. Eu saí do cocô no Natal para voltar para o cocô. No ano novo. Sim. Depois eu conto essa história direito. Mas de qualquer forma, vamos terminar esse vídeo com um problema grave que aconteceu comigo, para dar um bom gancho para o próximo. Eu estava voltando do mercado, ia no mercado lá no Walmart, o mercado lá era grande, apesar de ser uma cidade anterior, o mercado lá era muito bom, vale dizer, eu adorava no mercado. O shopping não era tão grande assim, mas tinha um shopping mediano lá também, com outlet, onde vende roupas bem baratas, vale dizer. De qualquer forma, isso é outra história. Mas eu estava voltando do mercado cheio de compra lotado, de compra lá, de eu fazer compras semanais. E aí eu saí do ônibus morrendo de cansaço. Aí comecei a andar, indo para casa, minhas mãos congelando, estava frio para caramba, é inverno lá, é inverno em Estados Unidos, é frio, de doer, estava abaixo de zero, temperatura. E eu voltando lá congelando e morto de cansado, eram nove e meia da noite, dez da noite, não lembrava mais da mente, não, devia ser mais, porque o ônibus era o último ônibus do dia, devia ser onze horas da noite. E aí eu estava andando lá, morrendo, e aí eu, de repente, é algo errado, tem algo faltando. E aí eu começo a ouvir umas bovinas e tal, mas eu estava cansado demais, eu, ah, dane-se, eu voltei a andar. E aí quando eu vi minha casa lá, cheguei, ah, finalmente, vou entrar no ar-condicionado, porque todas as casas lá são, tem calefação. Vou sair desse frio e tal, e aí eu, ah, cadê minha mochila? Eu lembrei, estava sem minha mochila, minha mochila tinha, meu passaporte, minha mochila tinha, minha carteira, minha mochila tinha, todos meus documentos importantes estavam na minha mochila. E parte também das minhas compras no mercado, eu botei na mochila também. E eu só estava levando os sacos, eu estava tão lesado quando eu saí do ônibus, que eu deixei a mochila que estava sentada do meu lado, no banco, deixei uma mochila do meu lado, e levei só os sacos que estavam embaixo de mim, que eu estava preocupado, que estavam caindo lá, enquanto o ônibus mexia. E aí quem estava buzinando para mim, aquela hora que eu ignorei, era provavelmente a mulher do ônibus. E aí ela, eu não fui até ela de novo, ela me ignorou e foi embora. E aí eu descubro o que aconteceu, viro de costas e vejo o ônibus. Que merda. Você está pensando, porquê? Eu estava com medo que alguém roubasse. Mas eu corri muito mais devagar com os sacos e minha mão estava congelando também, eu estava torno com o peito ali, eu estava correndo. Não! E eu correndo atrás do ônibus e o ônibus indo, e eu atrás da rua, cheguei na rua e comecei a correr atrás dele, igual imbecil lá, eu não queria chegar nele, mas eu estava correndo igual. Não! Meu esposa, meu, eu estou com medo de tudo, está nesse ônibus agora e agora, é o último episódio do dia! Eu pensando nisso, obviamente, eu não falava isso, eu estava só com uma cara de desespero lá, até que eu parei. E agora? A história continua em um intercâmbio, parte 2, o quarto da sua roba. Não sei se vai ser esse o nome do título do vídeo, mas de qualquer forma tem várias experiências curiosas, o cara me deu uma carona também, no dia lá que eu fiquei até tarde, nossa, aquela ali também daria um bom título de vídeo, mas tem um monte de experiências estranhas que eu tive nesse intercâmbio dos Estados Unidos, eu vou, provavelmente, gastar mais dois vídeos para comentar de todos, parte 2 e parte 3. Então, se você gostou do vídeo, quer acompanhar mais essa história, se inscreva no canal ainda, quem não se inscreveu, dê um like se gostou do vídeo, ajuda bastante, e compartilhem! Eu vejo vocês no próximo vídeo! Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro deste canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e, talvez, outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão, valeu! Bom, gente, tá aí, esse daí foi o Marco Resmunga. Assim, cara, em relação à história que ele contou, como eu falei e repito, se vocês pretendem um dia sair para fora do Brasil para poder trabalhar em outro país, seja lá o que vocês vão fazer, tome cuidado, escolha bem, porque, né, vocês... Se você está querendo mole, você não vai conseguir. Você vai ter que trabalhar e ralar muito, tá ligado? Esse vídeo dele aqui eu achei, assim, interessante, porque ele mostra a dificuldade que tem, né, o preço, né, o preço que você paga, melhor dizendo, por você querer alguma coisa. Ele quis um piano e ele conseguiu, mas ele teve que trabalhar e passar por essa coisa toda aí. Eu só acho que esse vídeo dele poderia ter ficado um pouquinho mais engraçado, porque o intuito do vídeo dele era de humor, com certeza, pelo menos eu acho, né, aqui. Mas eu acho que poderia ter ficado um pouquinho mais engraçado se ele tivesse editado um pouquinho mais, porque ele praticamente não teve nenhum corte, ele foi diretão mesmo, e quando tinha um corte, era só um corte, assim, rápido, assim, uma transição de uma parte para outra, já, tipo, até as partes mais cômicas, ele podia botar alguma coisa, algum efeito, sei lá, de aproximação, sei lá, e cortar, assim, do nada, e ir logo para outra parte, não, mas ficou aquela coisa, tipo, ah, não sei o que, pai, e não sei o que, mas vai, ah, sei lá, isso me deixa o vídeo um pouquinho mais chato, é, tá ligado? O vídeo dele poderia ter sido, nessa parte aqui, um pouco melhor. Se eu não me engano, esse vídeo aqui dele é também antigo, eu acho que tem quatro anos, eu tô vendo aqui agora, tem quatro anos esse conto que ele, que ele falou aqui, parece que é em 2012 que aconteceu esse intercâmbio, né, com os Estados Unidos, né, de repente, não sei se era uma época que ele ainda tava aprendendo, sei lá, enfim, mas eu achei esse vídeo, que ele poderia ter sido melhor, se ele tivesse adicionado um pouquinho mais de edição, não sei se era ele que, né, se era ele que editou, se é ele que edita ainda hoje, se não é, o editor dele meio que, né, tava com um pouquinho de preguiça, pelo visto, mas enfim, de qualquer forma, a história é interessante, inusitada, mas poderia ter sido melhor. De qualquer forma, eu vou deixar o link aqui na descrição, se vocês quiserem mais vídeos desse canal, não se preocupe, deixe nos comentários, e é isso. Vou ficando por aqui, não se esqueçam de dar mais uma olhada nesses dois vídeos que estão aparecendo aqui agora, de repente você deixou passar, tá? Ajuda o negão com o like, ajuda o Marco também com o like lá, eu vou ficando por aqui, até a próxima, e valeu!